Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O mercado supereconomia na Avenida Cisbrasil foi assaltado na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, dois homens chegaram em uma moto today em frente ao mercado. Um deles desceu da moto e anunciou o assalto. O homem usava uma jaqueta amarela e capacete. Com um revólver cromado na mão, ele rendeu os proprietários do mercado e um cliente. Enquanto mantinha um dos proprietários e o cliente em um canto do mercado, ele fez o outro empresário ir até o caixa e pegar todo o dinheiro. Os homens fugiram na moto pela rua Bento Gonçalves. A Brigada Militar fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Em caso de informações sobre o paradeiro dos suspeitos, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 190 ou 9872-9795. A Polícia Civil investiga o caso. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.